Fala aí galera, muito bom dia! Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, acordei melhor, mas hoje eu vim bater um papo com vocês, umas coisas que a gente só sabe que acontece quando acontece com a gente, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, peguei Covid, fui internado no hospital, mas eu não sou radioativo, não sou, nem eu, nem minha família estamos emanando radiação lá de Chernobyl, tá bom? Então, muita gente, vocês não tem noção como é extremamente desagradável quando você tá andando na rua, quando você cumprimenta alguém, quando você passa ao lado de alguém no supermercado, porque sim, minha vida volta ao normal, eu tenho que ir no mercado, eu vou com a minha família no supermercado. E a pessoa olha pra você e corta o corredor, a pessoa te vê e cumprimenta de longe, a pessoa te vê e fala, posso chegar perto? Gente, isso não pega desse... você pode estar com Covid e nem sabe, irmão, é muito desagradável. Então, por muitas vezes, pode ser por pura ignorância de não conhecer o fato. Então, vamos tentar elucidar um pouquinho. Eu tô pós-Covid há 16 dias, ok? Fui pro hospital, fiquei debilitado, estou debilitado, tem uma parte pulmonar minha ainda que precisa recuperar. Meu filho não teve sintoma, minha mulher só perdeu o paladar, mas todos já passaram de 15 dias. Meus pais estão internados, como todo mundo sabe, mas estão caminhando bem, graças a Deus. Mas, cara, a gente não passa desse jeito. Você que estava acostumado a me cumprimentar dando soquinho, continua. Você que estava acostumado a me cumprimentar dando a mão, continua. Você que estava acostumado a me cumprimentar abraçando, Rodrigão, beleza, tudo bom, de máscara ou sem máscara, pode continuar. Não precisa cortar a rua, não. Eu não vou emanar energia ruim pra tu, não, cara. É muito maluquice, gente, é muita maluquice. Então, pessoal, eu tô bem, tá bom? O Covid, ele não vai sair atrás de você emanando do meu poro, tá? É muito chato isso, gente, é muito chato. A principal pergunta é, posso chegar perto? Não. Se você tá com dúvida, dá a volta na rua. Beleza? Um beijo e desculpa o desabafo, gente, mas que tá foda. E tá no começo.